Música Salve rapaziada, estamos aqui na banquinha do meu parceiro Jogos na Memória E ali o Joguinhos na Memória e o parceiro Edmilson Aí sim, parceirão aí do canal do G7, parceiro Edmilson Parceiro Doug, mostra aqui rapaziada as novidades que está tendo aqui Na banquinha do Doug Uns brinquedinhos aqui, legal A partir de quanto aqui os brinquedos do Doug? A partir de 5 A partir de 5, olha esses Chaves aqui, que legal Chaves depois de comer bastante sanduíche de presunto Isso aí é raro, hein? É, esse é top, hein? Legal Pra fazer aqui, lembra disso aqui, ó Yuyu Hakusho Kuwabara Kuwabara, bonequinho top Aqui, ó Aqui também, ó É, esse aqui é top, meu parceiro Ó Esse aqui é o Yusuke Urameshi E esse aqui é o Kurama Aí, ó Kurama Tem aqui também o Power Rangers Esse aqui é do filme, né, ó Eles colocam a roupa ninja, né Esse aqui, ó Dos filmes do Power Rangers das antigas Power Rangers Rosa Isso aí, ó É bacana Aqui, ó Tem Chaves, tá tendo, hein? Aí, ó Esse aqui não comeu sanduíche de presunto, né? Esse aqui tá mais de boa, né, Doug? É Aí é o Chaves animado É Olha esse daqui, ó Que louco Esse aqui ele acende, né, Doug? Acende Quatro Se você colocar o espelho, ó Ele acende, ó Fica da hora Caraca Trinta reais? Você joga a Fortnite? Você tem conta já lá, né? Ó, que legal Desde qual temporada você joga? Muito louco Aqui tem uns controles aqui também, ó Super Nintendo Não tem não? Arrubra, tudo Tem outros bonequinhos Eu tenho todos Master System As vezes quando eu gosto Eu não tenho cavaleiro negro Nintendo 64 Cavaleiro negro é top E o 64 aqui tá quantos, Doug? Eu posso sair só em 120 Só a cabeça 120 Ó E aqui tem jogos de Playstation 4, ó The Last of Us Aí, ó Lego Jurassic Park World Uncharted Collection Aí sim, ó Vem todos os Uncharteds aqui, ó Tem muita saída Esse jogo aí É Tem um Um 2 E o 3, ó Muito top Drum, esse é jogão, hein? Guitar Hero Uncharted 3 Davy My Cry 4 Five Cry Ateno também, hein? Você é louco? Você imagina Bastante Ah, esse é top Internet Não é Super Star Soccer É Eu não gosto muito De falar não Mas eu tenho que tirar Uma revanche aí Com o Doug E ele tá sentindo muito Que me bateu aí Na internet É, né? Tem nem vergonha de falar, né? É É, o Doug é pôr Olha aí, rapaziada Esse aqui é o inimigo Dos Power Rangers, não é? Mano, acho que não é do Power Rangers não Esse é do Power Rangers Power Rangers Se bem que tem Power Rangers Tem vários, né? É Power Rangers tem Power Rangers Rapaziada, se vocês souberem De que desenho que é isso aqui, ó Ou de que é anime, ou sei lá, mano Deixa aí na descrição aí, não Descrição, der Deixa aí nos comentários Tá buscando o G7 Esse daqui é legal, hein, mano E dá pra ligar também na outra tela? Esse aqui é da hora, mano Caralho Top Olha aí, Edmilson aí, ó Já querendo comprar joguinho, né? Aí eu dou valor, hein? Dou, mano Aqui também, rapaziada Tem jogos que ele tá vendendo aqui, ó De Playstation 2 Tem uns paralelizinhos aqui, ó Mas Playstation 2, você sabe, né? E a vontade de jogar Não tem como Aí, ó Bomba Pet Bomba Pet Vários jogozinhos Playstation 2 Aqui tem umas carteiras também, ó Diferenciadas, ó Olha o do Verdão Aí sim Carteira linda Você é louco Não vou mentir Carteira top Vem aqui, ó Dos 4x0, ó Carteira do 4x0 aqui, ó Tá quanto? Na promoção é 4 reais? Carteira do 4x0 tá 4 reais, ó Agora essa carteira aqui vale a pena, ó Carteira top Maior campeão Chama, Palmeiras Vou mentir Aí, ó Tá chegando a Copa, ó Tem carteira da Copa, hein, rapaziada Na banca do Doug, hein Tem carteira top, ó Cavaleiro do Zodíaco Ó Cavaleiro do Zodíaco Tem aqui, ó Do G7 Game, ó Caveira Ó, goleiro, ó G7 virou goleiro, ó Ai, tomar gol, nada Tem vários aqui, ó World Cup 94, ó Caraca, hein Ó Seleção Brasileira aqui, ó Onda Esse aqui também ele vende uns DVDzinhos, ó Mibi Homens de Preto Bacana Legal Aqui também tem um ciúmezinho, ó E esse daqui, ó, galera Parece um inimigo do... É, é da Marvel, ele, ó Da Marvel Top Caraca, que louco, mano Muito top, aí, ó Quem tá jogando The King of the Fighter tá aí, ó Não vou mentir Aí, chama Para eu mostrar aqui pra vocês, galera Ele tá tendo também, ó Fita de 64, ó E as de 64 Tá quantas aqui, Doug? Cara, é a partir de 50, gente A partir de 50, ó Mario Kart Kingly Stink Jogão, hein Super Smash Bros Jogão Donkey Kong E esse aqui que eu nunca vi, Doug? É um joguinho de luta aí Cinquentinha, ó Cinquentinha Top E outros jogos aqui que tá tendo Esse daqui é qual, Doug? É... Você sabe? F-Zero F-Zero? Ou é 0-0-7? Não, F-Zero Jonas Jones Tá tendo Esse aqui, ó É qual esse jogo aqui? Zillion 2 É Zillion? É, não dá pra ver direito É, é isso mesmo É Zillion, ó Deixa eu focar aqui, ó Galera É top Aqui, ó Também Esse jogo é difícil, hein, mano Tentei jogar em casa Não consegui, não E depois, ó Você conseguiu destravar o Super? Para servir esse tipo de artista? Não, ainda não Ainda não fiz isso aí no meu, ó Vamos go, Ackman 2 Jogão Bomberman Jogão Esse aqui eu peguei uma com você, ó Dragon Ball Super Mario E esse daqui tá o quanto de Super Famicom? Super Famicom tem a partir de 50 A partir de 50 Super Mario World Street Fighter Donkey Kong Aí sim, hein Aí, meu parceiro, aí, ó Tudo bom? Quem faz caçada tá aí, ó Não vou mentir Não vou mentir, ó Beleza? Aí, ó Diegão também, ó Parceirão Aí sim, hein Só de boa Ó, tem uma carteira ali legal, ali, ó Dos 4x0, ali, ó É, São Paulo Não é bom não, né, G7? É, 4x0, né, São Palminas Ô, você vai cortar aí, né, isso aí, né? Não, eu não vou Vai editar essa parada aí, né? Não, eu não vou, não Não vou colocar no vídeo, não, cara Não, quem já vai colocar tá aqui Não vou mentir, 4x0, ó Bonitona, né? A sua vai ser uma honra Chegar a sua honra, meu amigo Olha o Doug aí, ó Tá de boa, meu parceiro? Tá de boa Tá sumido, hein? Chama no G7 Dou valor Guitar Hero Ó Esse aqui vem um Mega Drive 4 Vem com o Guitar Hero, né? Então, 200 reais Nine Vision Esse aqui, ó Nintendo Tate DS Na caixa Top, hein, mano Master System 3 Vendendo Tá, ó Meu cliente Muito louco, hein? Portátil aí, rapaziada Tem vários jogos também De Playstation 3, ó E Mega Mi A4 Só um soquinho Aí, ó Tá vendo? GTA Pega, pega esse problema GTA Aí ele falou Vai lá, Gil Ele tem mais um 60 Que você vai lá Tu louco, mano É top, hein? É, mano Não sei se aqui não Mas o bagulho é mó lasana Aí, ó Tá faltando Fora Eu acho que eu não sei não Vou fazer um esquema da hora O meu PC lá Muito top, mano Muita coisa boa Aqui na banquinha do Doug Ficou interessado, rapaziada? Aqui eu vou contar o contato dele, ó Jogos na memória Instagram Tá vendo? Canal dele no YouTube Tá vendo? Muito top, mano Legal O WhatsApp dele aqui, ó Ficou interessado em alguma coisa Vem aqui e só chama Só chama nos jogos na memória Aqui, ó, galera Que top PlayStation 2 Agora aqui, ó, galera Vou mostrar aqui pra vocês Um NTAs Mais importante aqui, ó Top Diferenciado Esse aqui, ó Pedizinho muito louco, hein? Qual o nome disso aqui, ó, Doug? Você pegou É Mini Arcade? É Aí, ó Muito louco, hein, rapaziada? Tá ligado? Tem mais de mil jogos Certo E ele tá por quantos aqui? Esse aí tá por 450 450 Tem entrada USB Você consegue jogar com o controle USB Certo Tem cartão de memória Você consegue trocar o jogo Se quiser Certo Muito louco, hein, ó Dá pra pôr controle, né? Também Ele tem a saída Mini e HDMI Se quiser ligar direto na TV Certo Aí, ó Pega certinho, rapaziada, ó Ó, logo rodando o AT King, ó Muito louco Esse aqui é de teneciado, hein? Nunca vi aqui na Feira do Rolo, hein? Primeira vez que eu vejo esse Mini Arcade aqui, ó Ó Caraca, essa é o quê? A 9.8? A 9.8, mano Muito top, hein, mano? Rapaziada, ficou interessado, ó Chama no parceiro aí, ó Jogos na memória Tá aqui na Praça 8 Guarulhos De sábado ele tá aqui na Praça 8 Domingo Domingo eu tô por aí pelo mundo, né? É, geralmente tá em São Bernardo, né? Geralmente é em São Bernardo É, às vezes, ó Ficou legal Fala variada Variada, né? Que legal, ó Ficou interessado em alguma coisa Tem cabo, controle Fonte Brinquedos Tá vendo? Carteira Tem tudo, ó E esse aqui, ó Isso aí tá semzinho Semzinho É aquele, a cópia do i? É Que nem eu peguei lá e não deu certo? É, mas esse tá zero, né? Ah, o que eu peguei eu tomei e fumo, hein? Tomei e fumo O cara meteu o louco, mano Levou parentão De graça, mano Vou mentir É isso aí Chama no G7 Game A caçada não pode parar Traça 8 Guarulhos Chama nos Jogos na Memória Aí sim, hein? É nóis, galera Muito top, hein? Sem querer, só Só chama O contato tá aqui, ó Jogo na Memória Eita Aí, rapaziada Botando a caçadinha aqui, ó Mostrar o que eu peguei pra vocês Peguei esse UD aqui, ó Na feira do rolo, ó Ó que legal, mano Muito top esse UD aqui Gostei bastante Peguei na barraquinha do JB e Luciano Na hora que eu tô gravando Eu passo o avião, ó Até agora Até agora eu não tava passando o avião Deixa eu passar aí, rapaziada E ele aqui fala, ó Puxar a cordinha, ó Olá, eu sou o Sheriff Woody Mas você pode me chamar de Woody Aí, ó que legal Tem a cordinha aqui dele, ó Puxar a cordinha, ó Olá, eu sou o Sheriff Woody Mas você pode me chamar de Woody Aí, que legal Eu sou parte da Rund up gang With Jesse, Bullseye And Stinky Pete Aí, ó É várias falas que ele tem, ó Rapaziada Interessante aqui, ó, galera Mostrar aqui embaixo Vamos ver se vocês conseguem ver É original ele, viu Tem a marca aqui do Andy, ó Marca aqui, ó Na botinha dele, ó Ó Tudo perfeitinho Aí, aí tem várias falas Puxar a cordinha aqui, ó Aí, que top, hein Muito bonito ele tá, galera Não me arrependo Foi um pouquinho salgado Mas não me arrependo Aí, ó Você viu Muito top, mano Qualidade dele top, ó Legalzinho Aí, ó Fala mais uma vez, aí, ó Da hora, hein E também, ó, galera Eu peguei esse aqui, ó Essa iluminária aqui, ó Muito top É isso aí, Woody Muito top, ó Eu peguei essa iluminária aqui, ó Vou mostrar pra vocês Ixi, cai logo o bonézinho do Woody agora Né Aí, ó Que top Acendi ela aqui, ó Acende muito legal, ó Tem também baratinha essa iluminária Tá vendo? Muito top E peguei aqui também, ó Rapaziada Esse bonequinho aqui, ó Do Dragon Ball, ó Paralelozinho Mas eu gostei, mano Eu peguei aqui só pra fazer Um paninho aqui Pro outros bonequinhos que eu tenho aqui, ó Do Dragon Ball Esse aqui é o ganho do Alá, ó Legalzinho aqui, ó Aqui tem o Vegeta Sou fã do Vegeta, ó O Goku aqui Aqui também tem um Outro Vegeta aqui e tal Eu peguei só pra deixar aqui, ó Na coleçãozinha Aí, ó Já derrubei meu Vegeta no chão, ó Tá vendo? Deixa eu pegar ele aqui Aí, derrubei meu Vegeta, ó Vegeta no chão Deixar ele aqui Que esse Vegeta é meio lesado Aí, ó Boa E é isso aí, galera Esses foram os itens que eu peguei aí na caçadinha Deixa eu apagar aqui, ó Legalzinho, né? Tô muito feliz aí que Que consegui, ó Ó o bonezinho do Woody aí Muito top, hein? Esse bonezinho do Woody É isso aí Se não for inscrito no canal Se inscreva no canal Aí, ó E deixa seu like, rapaziada Né, não, Woody? É, deixa seu like aí E se inscreve É nóis Chama no G7 Game A caçada não pode parar Falou, rapaziada E aí E aí Obrigado.